Fala, caras e felicidades de Egito, porra, vou estrear o ano em que eu vi o 23, ano passado fizemos 36 entrevistas, dá uma olhada lá no YouTube, cheio de gente de espanha, porra, Ricardo, americano, murjo, porra, tem mais gente aí, cara, tem mais gente aí, esse ano vai ser sensacional, todo aqui com o professor, mestre, e, irmão, um homem de paquero, você não acha que é bode não, hein, é um homem de paquero, não gosto, não gosto, pode ficar entrevistando na praia, irmão, por favor, nós estamos aqui, Joto, saque é o professor Dini, com pelo, saque é o professor da 30 años, né, a academia que tem 31 anos, trabalhando agora em março, são 31 anos da academia que eu montei assim, comecei do nada, de brincadeira, uns amigos meus me pedindo, e em 92 eles me pedindo a conhecer os fujits, muita gente não conhecia ainda, eles eram pilotos da vare, eu também era pilotos da vare, vestiu da vare, muito bom, e eu, quando voava lá era pilot, os pilotos pilotos me pedindo, pô, me ensina os tal de dias, comecei a se bombar, alisando nos amigos, o Groob, o Groob, 92, aí logo em seguida, acho que em 93 teve o MNA, teve o FC, o OIS foi nada, ah, foi, é, aí explodiu, aí explodiu, aí explodiu, aí pelo que ela já lua, a gente teve aquela vitória pássola ouro, rápido, e eu já não tenho nenhum ritmo, mas eu não vou, eu não vou, eu não sei, é, é, sempre eu, eu não digo hoje, ano, sempre, senhor, as dominanças, eu tô sempre, a amiga, eu digo, né, o Jiu Jitsu, a arte Marcel vem, até o Jiu Jitsu, e depois do Jiu Jitsu, mudou o vento da lente, a arte Marcel mudou, . . . . o oi se lutando de quimorinho quimorinho e quimorinho e quero te apesar de chucar eles nos comentários e o que foi assim apanitinho e era da soca que chute para bater e a peixe travesse e nem voltou a falar para ter uma mulher eu tenho isso e não sei lá é isso e me pressão o juiz estrangeiro e o que foi 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 que foi o que foi o joelho o joelho o joelho que foi o joelho eu a vim o joelho E a senhora, o homem tá falando que existiu, aí viu o Ronz mais mal, eu ligando exatamente, você vai negar o louco todo falando assim, e agora o Grace vai perder, agora o Grace tá por baixo, agora, e agora eu quero que o Grace tá por baixo, e a luta acabou, sabe o que aconteceu? E aí, o Grace vai ir e mexer pro mundo inteiro, tá mediante que o Jiu-Jitsu virou, então, você vê, o Jiu-Jitsu é um dos grandes bíblicos do céu, e com certeza, você vê tudo o que envolve isso aqui, tá? Trabalhando com o Jiu-Jitsu, você trabalhando com o Jiu-Jitsu, eu trabalhando com o Jiu-Jitsu, o Estado trabalha com o Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu trabalha com o Jiu-Jitsu, com certeza, eu tenho um horário, seis e meia, que era infante, aí, os pais trazem um filho, cortando Jiu-Jitsu, a uma coisa muito legal que tem o bolo, continuamente levavam todos do bolo, e nada, ah, eu quero que o filho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu tô mentindo, acho que é uma vitória, a uma minitita, eu acho que vou lá depois do outro, agora eu vou lá atrás do Lige, e, por quê? E demorou isso. Os jiu-jitsu tem um pouco meio mal falado no início. Por quê? Como o tio vai provar que só não tem um alto direito? Por quê que o horário? A verdade é o seguinte, a gente deve à família Grecia, 100%. Bom, a família Grecia, todo mundo que treina o jiu-jitsu, você fala isso, todo mundo que treina o jiu-jitsu, ou quem vive do jiu-jitsu, de pagar o pensão fora para a família Grecia, por quê? É porque eles não precisam lá, que ficou tudo horrível pra caralho. É assim, não é? Preciso. Mas, tudo veio da família Grecia. O horário chegava nas academias, tanto que foi o epiceno, ah, esse maneiro epiceno. Ele batia nas academias, falava assim, eu sou professora do Care, tanto que eu faço direito, e tal, e aí, o que é jiu-jitsu? É uma luta melhor que a chuva. Ah, é? Entra aí, broco. Fala no cara. Você faz o quê? Tá aí que indo. Fala no cara. Aí, ele pôs a bolsa olhar e falar, meu Deus. Ele falou, olha, o bolo dá aquela granagem ali. E o judício veio assim, cara, você como é de uma roger que tá luta melhor que a tua? Maluto que ninguém, ninguém nunca vai falar. Tem que bater, né? Professor. O comentário não batia. O cara iluminava, tinha um domínio, botava pra baixo, pegava as costas, tapia lá na cabeça aqui. O cara ainda fazia assim e botava no material. O cara vira no material. Entra aí. Então, ele teve que provar. Aí, ele conseguiu provar isso, mas não teve, né? Onde morava, foi crescendo. Só que a autoconfiança que vem até do Hélio, vem do mestre Hélio, eu cansei de ver palestras do Hélio Bredes na academia. Eu dei a sorte de treinar com o Hélio. É isso aí que eu vou te perguntar. Você teve um lá atrás, mas faltou com isso. Cara, eu comecei com o Marcelo. Entende? Comecei com o Marcelinho. A gente era garoto, 15, 16 anos. A gente começou a treinar. Aí, com 17 anos, Ah, padre, é como? Não. Poxa, eu tô mal picadinho aqui na parte. Aí, comecei a treinar. Aí, com 17 anos, morava aí com o Renan Pitangui. Uts. Lendo. Porra, meu irmão. Doze reais dos Jiu-Jitsu, caralho. Ai, gente, porra. Imagina, porra. Todos nós do Jiu-Jitsu, fãs no meu mundo, Renan Pitangui. E eu fui morar com ele. Era engraçado. Porque fui eu e Roberto Valé, que era o dono da Cipone. Lendo. Roca, teu amigo, meu atuador. Porra, quem não sabe, era um chefe do morro. Claro, claro. Eu sou o meu irmão. 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 Eu sou o irmão. Por que esse papo de arcoador com os tins de Jiu-Jitsu? Muito. Muito. Eu não vou até te mandar as fotos de Jiu-Jitsu. Agora, não vou. Tá de perguntar aqui, não. Eu fiquei pensando no volume da época de Jiu-Jitsu. Pra que foto de Jiu-Jitsu? Vem. Jiu-Jitsu. Então, Jiu-Jitsu levantou o açaí. Vai. Quem criou o açaí? Pô. Jiu-Jitsu. Só deixei lá em Benalto. Era diferente. Você foi pra Manaus com o meu açaí no original. Pra quem é que tem? Vem. 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 Não, né? Vem. 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 Então, vai. Vem. 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 80 por aí. Aí o... Aí eu tava com a redação. Um ano lá eu tava todo o dia saindo pouco anual e voltei de lá e continuei os tramentos. No primeiro dia, o Marcelo já falou volta o Rios. Eu vou pro Rios. Não vai direto. Aquele seu pai dá pra vir no Maitama, aliás. Acho até que eles vão acabar lá, né? Porra, é uma história, né? História, hoje eu disse. Pô, é. Eu fui ali também, né? Vou te contar os riscos que eu fui na casa. Aí eu peguei e treino lá no Rios. Gente, o Rios foi um de aprecia, né? Eu pegava onda e o Rios adorava surf. Eu pegava bem legal. Porque tinha os campeonatos da Pompany. É, porra. Saiu o campeonato da Pompany hoje em dia sendo o Mundial do Jiu-Jitsu. Mas eu tava com o Tompany de surf. A Pompany fez SIPPOR VAI de surf. Aí eu ganhei três. Pô, olha lá, seu pai. Eu ganhei três. E eu fiz assinal as três horas com o Mike Brasa, com o Brasa, que foi o campeão brasileiro de surf. E eu ganhei as três. Rapaz, rapaz, rapaz. E ele é meu aluno de vida inteira, né? E... É que eu fiz o... Não vou o que eu... Porque eu pego... Ele pego com medo. Não, ele pego com medo. Ele pego com medo. Ele pego muito melhor. Que eu pego com medo. Só que eu me engano. Eu ganhei as três. Dá uma famosa. A fórmula de espera que amarela. Tem um cara da confeição que chega com a amarela. O cara pula de confeição na academia. Chega lá no campo com a nata, meu irmão. Cheio de gente, assim, eu quero fazer assim. Eu vou pegar um grande banheiro. O cara... O meu amor de Deus, cara. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Tô aqui. Tô aqui pro Vila, amor de Deus. Vai de novo. Ah, peraí. Já me escudiu. Ela está tendo pra processar. Ah, pai. O que é isso? Vou morrer. Vai falar, tá campeão, pô. Chegando agora, chega na final. Fala aí, é de ganho. Isso aí, vou. É campeão, pô. Ah, mas é. Mas o Brasa não vai lá. O Brasa não vai lá. O Brasa não vai lá. Só que as outras. as outras em Panela, me favoreciam. Que era a esquerda, que eu sou futeu site tubular. Porque eu não só facilitava a família. Mas tem direito, vai lá no YouTube. Que é futeu site tubular, viu? Pois é. Ah, e eu sou competidor. Como a gente tava falando ali. Não, sempre foi. Sempre foi. Eu não gosto de competir. Pode ganhar. Não quero nenhum competidor. Não quero nenhum. Olha o que eu sempre falo pra você. Olha a diferencial. Né? No escuro aqui. Sempre falo pra você. Uá! Eu quero competir. 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 Escapado. Semana que ver. Coitinha. Foi. A gente iaψando para mim. Não? E com todos os mais caras carregosas que tenho. Falou. Dois nomes ali que eu sou fã. Fábio Gorgiel e Alexandre Pai. Fábio Gorgiel e Alexandre Pai. A gente precisa falar quem é. A Alexandre Pai, Basse apply nein. Ele falou, olha, dentro de joelho, cai mais no futuro. Ele só tem joelho, cai mais no futuro. E que o Alexandre já lhe bateu, hein? Ai, Gigi! Quando ele já começou, eu pergunto lá uma hora com o Fábio, que dá minuto com o Gigi. Porra! Meu irmão, o Fábio foi, tuve uma categoria, com cuidado. O Gigi, velho, ia te bater, vai lá lá, vai bater, que é bravo de bater, que era no sofrimento. E a bolsa, era muito bom. Aí, porra, eu tô no Twitch, eu tenho o X, e ali, eu tenho a pinteira. E uma vez o Fábio virou pra mim e falou assim, Fábio, é da equipe X. O que quer dizer ser equipe X? Fala aí pra mim. Esse cartão de gomão é um telefone, eu tenho que não me lembrar, bravo. Fala isso pra mim, vai falar. Aí eu virei, porra, não vou não. Eu tive lá gente, morra, seu like. Eu quero more, depois, vou deixar. E eu deixo de uma pedida, não vou deixar de me dar. Se eu faço a equipe, menina, foi nas linhas, hoje, mal. E não fui, 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 não fui. Ah! Eu vou, porra, 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 eu vou. do Elio Grace de novo. E eu chegava para o Antônio Vieiro, ele tá ligando ali embaixo, e eu falava, mas o Elio virava pra mim, hashtag, e falava, ih, o Luz Vindo Altman. Era, eu acho que era a mais barriga que era hoje. Eu vi uma foto disso, voto, cura a graça de um vídeo que não sei quem, meu ador, eu recebendo uma medalha do Elio Grace, e eu recebi também carros, os três, os dois no B. Bolo, eu nem sabia que era Chimix, eu nem sabia nada disso, eu recebi isso aí entre semana. Eu nem sabia que a gente não tinha nada. Você falou assim, cadê as fotos? Eu falei, cadê as duas? No teu próprio papel? Eu também não tenho. Eu tenho uma... eu ganhei o troféu de Mastegna do Copacopa E37, que eu fiz na época sete lutas e ganhei o Mastegna. E eu ganhei o Mastegna do Campeonato de Rocha, E o Hélio e o cara que me dá esse troféu Carriou o troféu pra dar foto Porra, rapaz A gente não disse Já poderia tirar foto de tudo Já poderia tirar foto de tudo Porra A gente pode dizer pra não era A gente não disse Jiu Jitsu, pro 체제, pro 체제, pro 체제, bingarão, os caras... Os golpes! Os pruditos, os caras monstros... Os caras começaram a desac lebih, cara... Passou aquele padrão pra gente... Pinhoca, bró! Mas eu mostri... E o cara é... E o piluca? Pinhoca, bró! que o pakita o pão rosado foi! hedilou que eu achava a posição de pisão, que já vai ter um braço e vai te caminhar que não é o meu rio, mas, eu entendo que no tempo. Até a hora que eu consigo e trinta, dei a pene, a pene inteira. E o pendul da vila pra mim foi assim. Eu dava átua, eu tinha que ir ao pai de uma manhã. Na acidente de uma hora cheia, errando os rios, is a sentada na arrematada e estava me olhando. E eu sou muito fã do Peluta, desde a época do City Fall. Eu jogava o City Fall de Areia, lá na sua área, Copa, jogava o Gilberto. Jogava muito. Eu ia torcer pra ele. Eu também ia muito. Eu ia muito. Eu ia muito. Eu ia muito. Você lembra quando o time da Copa, no celular, todo mundo vai torcer pra um jogo contra o Imbalo? Ao Imbalo resolveu brigar. Meu irmão, como é que tu vai brigar por 500 pessoas? Eu já jogava um Aço. Aço, para bateria. É bom. Dá tudo de pochete. Não dá. E saiu uma vez a corrada do Pinduca. Um g... Um brasileiro de 10 minutos. Menor que era do Washington. Então... Caralho, amor. Foi nao azul. Porra, saia uma história. Eu via. Eu via. Eu via. Eu via. E fingiu que é muito pra chábrota, meu irmão. Eu via essa beira. Vi quando o Imbalo botava todo mundo pra correr. Eu via. Eu via. Eu via uma vez o Pinduca bateu. Um bateu. Um bateu. Um bateu. Um bateu. Um bateu. Um bateu. Deixei. Põe. Põe. Pela areia. Um bichos atrás. Só pede coi. Põe. 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 Aí você ia escapar de tudo um ano. Pedro Caricão. Aí ele ficava me olhando e dando aula. Aí ele virou pra mim um chefão. Vamos dar o treino. Vamos dar o treino. Vinte minutos com o Pedro. Só sai daqui treta. Não é? Aí me bateu na grava. Aí me bateu o ruas. Acabou o treino. Amanhã meu filho começa com você. Ah, 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 ah. Que mania. E eu vou anos e anos e anos. Anos e anos e anos. Vou até preto. Vindo rindo. É óbvio, meu papai é legal. Como é que eu não acho? É legal. Ele é legal. Ele é uma boa. Uma boa gente velho. Uma boa. Ele não preocupa nada. Eu vou fazer ele. E o moleque, ele sendo meio pra fora. Vem batando e mais agarrando. Uma que ela se foi. O juiz puxou. Comei. Botou a mão do moleque. Vindo a barragem pra cá. Aí Pinuca tava do meu lado. Era lá em parte que eu tava. Tinha. Tava agarrando a cintura. Vinda. Tava agarrando a cintura. Tinha. Tava agarrando a cintura. É, irmão. Na minha hora. Nunca fica em pé. Tirar a camisa. Calçadinho. Quatro metros de altura. Ó. Já fez isso. Tá, mano. Já foi. Viu. Pareceu o ru. Com aquele cabelo no clínculo. Ele tá assim, foi, pra cima. Diziu e já... Vou arreu. Não, olha. Foi pra mesa caderno. Ué, que as caras das antigas. Correu todo mundo. Vai me chamando mais. Vamos lá. Expulsão da academia. Por... Não. Expulsão do pneu. A mesma caderno que eu paro. Que anudou o pneu. Põe o pneu. Cala o pneu. É só justiça. É porra. É aquele que a gente tem que falar de que tinha no mesmo. O que a gente passou? Falo pros caras, o que a gente passou? Saori. Esses caras tem que ver isso. O balão que tem que dar pra gente. Cara, a gente jornal. São tijoninho, porra. Que eu falo pra vocês. Eu nunca vou fazer o balão fazer banicult. Mas tem uma coisa que eu passei. Voltei na academia em 92. O que eu vou falar? Vai beber um estudante de 93. Todo mundo eu vou falar. Queria tricolera. O que bateu de faixa preta? De kickbox? Caralho. Próximo de cabeça. Agora. Sorte. Você não mostra. Esse é o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? 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 Peixotinho. Aí, pra ler uma nova. A Moura e Vitete. Alan Góes. Irmão. O Libório e o Bob. Olha aí só. Um extremo do Valide. Valide, um extremo. Irmão. Vocês eram batistas. Era a equipe. Meu irmão. Eu moro de 82 a 95. Pra ler. Era o vacilado de Rios. A gente ganhava todas as coisas. E, pra ler só antes dela. O rei de São Cê. O Rios. Era o menor dos políticos. Mas a academia dele. O que eu vou fazer? Não é mentir. O que eu vou fazer? 3 de 20. O que eu vou fazer? 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 A competição. Sabe o? E do outro lado tinha mais 50 euros que ele fazia apanhar para ir dinheiro. Entende? Não sei o nome do Carlos. Eu era do Rios. Mas era. Gostava do Rios. Gostava do Rios. E eu gostava de vocês. Eu gostava de vocês. Primeiro que eu vou convidia com vocês. A primeira coisa que eu vou fazer com vocês. A primeira coisa que eu vou fazer com o Rios. É. Por exemplo. João Rios. E Rios. A profissional já queveu todas. A parte主ana que tinha mais de não. A parte主ana. Inclusive. Eu tenho muito conhecimento. Eu tenho muito conhecimento. Eu tenho muito conhecimento. Todos. Eu e Nelson. Todos os fós. Quando eu estava na parte. Eu... Eu era fechado marrom. Não existia de o Rio de Janeiro. Não existia. Ele foi em 1987. Eu era fechado marrom. E aí foi quando eu fui pra parte. Pra escolinha lá. eu passei um ano lá, fui correr atrás no XNG12, que fez o campeão olímpico do IBGE, eu não tenho... lá... de... ... Eu era da company, muito mais bacana. Eu era da company também. Eu era da company também. Eu fui bad boy. Eu fui bad boy. Não, eu fui bad boy. Eu não me... Eu não me... É o papel, todos fora... Mas queria ser da cólera! Não vai entrar o que ele botou, não vai entrar! Era mundial! Era mundial! Aí eu peguei por treinar lá... O professor falou, ''É não pode lembrar o que manto é esse monte de bolo, mas tem que ser branquinho!" Eu lhe pedi, não tem que manto. E aí, não pus em que o nome, mas tem coisa de não. Nunca tinha, só tinha pra... Aí um dia que eu me liguei, eu falei, ''Cara, eu não pus em que eu gravo.'' Aí quando eu me liguei, eu gravo, eu também estava com o lado. Aí eu não pus em que o nome coladino. Aí, na primeira aula, a professora falou, ah tá, conversei com ele, ele deu uma queda de uma dizer. Vai dizer, o outro também deu, não vai dizer, tá dizendo que eu não me deu. Ele virou pra mim e falou assim, vem comigo, levou na secretaria, posso ser, não, não a carta e relati, não, dá dentro, posso até pelo melhor, para dar certo, vai treinar aqui todo dia, a partir do que vai ser, se não posso sair com a gente fazendo chão com essas coitas aí que a gente não sabe. Eu primeiro cheguei lá, e aí acabei montando uma aliança lá, um aluno meu que também era com o outro, ficou lá morando lá, montando uma aliança, que foi onde começou a terminar. E aí estive o velho entrou, ele começou com o corneta e o verdão, eu também alôo por corneta, o verdão maneiro, os coisas alguns que vi, o corneta, o mar, o corneta, e o Fledon já era tudo na branca. Eu fiquei na branca, azul e roxa, e uma vez gostei com o velho lá já era na roxa. Eu acho que ele já tá... Eu acho que corneta montou a academia e foi pronto... ele estava no silva ainda, mas aí depois, quando ele montou a academia dele, é o natural. É o natural, como você vê, ele passa a academia lá, eu vim do rito do bom, esse é o natural e a gente tem que entender, que são aparelhos dentro do reconhecimento do mágico, não não tem que ter feito duas, quatro, quatro, nem todo. Não, mas deixa eu falar para nós, por exemplo, os caras que são aqueles caras que estão baixo e baixo, você faz tudo pelo cara e o cara lá no final, nem te orgulho. Não, mas é verdade, como é que tu não vai, vai conhecer teu professor? Teu professor, óbvio, é óbvio. Entendeu? E você tem que ter uma instituição, não vai montar a academia, tudo lá na esquina pelo rito do professor, olha para os alunos dele. Você quer montar a tua academia, vai para os alunos dele, para os alunos dele. Na Auster, na Alemanha, na Lutera, na América, em Berém, Macapá, pelo Rio de Janeiro tem algumas, tem na Austrália, tem vários lugares. Eu ajudei todos, e quero que todos se lembrem da tua vida. E a gente vai, eu ouça, até tem um rio onde, só não vai para levar meus alunos. Que é a pedra de vida do quê? Do aluno? Você tirou o meu aluno, hein? Vai fazer um bom voto, vai tirando o meu palmo, vai precisar, amém. É que nem você chegar para um amigo que eu apresento, o Ivan da Esquita. O que eu estou falando do Ivan? Ele é meu aluno, amigo do bolão, meu amigo, apaixonado pelo jiu-jitsu, surfista. Pô, meu amor, essa entrevista, hein? Quero ver ele mesmo. Quero ver. Ele é maravilhoso, viu? Ah, eu? É uma entrevista de verdade. Ah, puta. Eu vou te falar uma parada que ele sempre fala para a gente. É o que nós somos, tá certo? É muito interessante. Você, você, a gente é. A gente está falando muito disso. É verdade. A gente muda a vida de muitas pessoas. Todo o nosso fete contra a gente também. É o nosso caráter. Pô, entendeu? Eu falo uma coisa muito sobre isso. Fala assim. Fala a frase, eu falo agora. Então, eu não falo assim. Eu devo muito a você. Falo, não, tá. Você não deve vir, não. Deve a você mesmo. Muito passado por mim. E você chegou antes. Você chegou graças a você. Você é um campeão na vida. É um campeão no esporte. Você é um campeão na sua família. Porque você fez por onde? Você é campeão de jiu-jitsu. Porque você passou o dia inteiro estrelando a orelha aqui morta. Tomando pau, ralando aqui. Não é de graça. Você se deu bem lá no financeiro, no comercial, no profissional. Porque você ralou lá e xingou pelo ascendente para o lugar. Se deu muito bem, chegou lá. Meu irmão, tem que fazer por onde, por onde? Outros passaram lá no quarto, os outros com vocês. Por que que vocês foram os caras? Porque você fez por onde? O próprio Valide, meu irmão. Meu irmão, o Valide não era tão técnico. Não tinha aquela habilidade natural que muitos ali tinham. Não moria, golebol, chup, entendeu? E chegou onde chegou, cara. Ele foi um monstro. De determinado assalto. Eu vi uma... O Valide, eu tiro o chapéu. Eu vi o pônei sorraso de vez. Eu sou pônei sorraso de vez. Mas eu consertei com o Renzo também. Que foi esse trabalhador banque. Quem é mais dos dois, cara? O Renzo é esse. Falando do Renzo, até uma história maneira que aconteceu. Que tem tudo a ver com a gente, com as antigas. O... Teve essa entrevista agora há pouco tempo de novo. Do Renzo com o Valide, com o Arte. Falaram do Ryan, não sei o quê. Não devem falar da outra que já foi, né? Só que, pô, o Ryan, enfim. Não, não. Não, não! Não pense a senhor perto da rincar dele. Porra, meu irmão. Aí, esse é... Esse é um só do... Já, eu só aposto nesse minuto de piscos. Meu irmão. A primeira vez que ele falou comigo, é de acabei de pegar o pincar trabalho. Aí! Não mande! Ele é uma coisa de louca, apresenta. Ele é sempre muito. Ah, né? Ele é imenso. Eu conheço. Ele é muito boa. Todo mundo, ele é feito, deve estar do tamanho do Jorge. E ele está sendo assinado pelo Nelson e pelo Jorge. E ele é um doce, ele é imerso, é um cavalo, ele é uma técnica imersa. E ele é um doce, um cara de 120 quilos, um doce. E o cara é um cara tão duro, meu irmão, você pode apostar tudo dele. E ele foi lá na cadeirinha, estava um doce, ela vira aula do meu lado. Eu dava aula do meu lado, eu vou lá na sua área antes. Meu irmão, é um doce, o chute, um tatame aqui, cinco metros, o tatame novo doce. Porra, eu vivi tudo aquilo que a gente viveu, na vontade do jiu-jitsu, eu aluno por isso. Primeiro dia que eu fui lá, ele estava ali nos outros deles. No primeiro dia, eu construí uma cola. O meu irmão, é um doce de pessoa. Quem gostava muito era se eu fosse uma pessoa, um garçom, 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 um garçom. Chegou o filho do raio lá. E eu já sabia que o filho do raio ficou muito chateado com essa matéria do ovo. E eu falei, vou resolver essa história. E que eu tenho que ir para o meu irmão novo. Ele, fala bem, olha só. Qualquer, teu suprim, um, um detractivo. Posso te tentar organizar isso aqui, para passar uma pesada aí? Ele está consigo. Eu falei, pode ficar com o Google, eu estou aqui. Eu vou resolver. Eu vou. Eu vou resolver. Aí, tu vem comigo. Peguei meu telefone. Aí, foi a conferência. Não. Eu achei que eu ia colocar o ovo. Ah, minha corrente aqui. Puxei minha corrente. Eu sei que eu tenho que colocar isso aqui. Já conversava com o Google sobre essa história. Eu falava muito do meu irmão, João. Falei, eu falava que o do Ré correu sobre o Rúbio também. Aí, eu não quero falar com o filho dele. Falei, quer falar com elas? Ele já é machão, irmão. Meu irmão, que sacastas? Beijaram, choraram. O filho, o Ryer, é um grande a bibliografia de mim. Estava morando na Itália, se falava direto, era um amigo antes. Aí, fez, aí, acabou aquilo e tudo ali. O Acre era crescido. Aí, acabou tudo, e fizeram tudo com o Enzo. Tinha de boa com o Enzo. Acabou toda essa palhaçada inteira. O Enzo tá indo morar no estado de milho. Enzo, voltar à academia pra ele lá. E, cara, é verdade. Nascido, vai ali o resto da motel daquele porto do estado de Inglês. E, eu vou falar, para ela, se formar. O Enzo tá, a vida de mim. Ele é um pouco. E, nação daquilo de Pernambuco. Na minha filha, ele é um pouco de peduca, um pouco de peduca. Já vou fazer um pouco de peduca direto lá. Ele é um pouco de peduca direto lá. Eu, em meu irmão, no meu irmão. Com o joinha. Cumpere as fotos. Eu, peduca, joinha. Uh... Se fosse falar uma frase, eu vou deixar uma frase aí para baixo. Se fosse falar uma frase para a galera, qual você fala nisso, eu falarei. Mas em relação ao que era? O que você quiser, pô, o mundo. Que eu ia fugir disso. Seja sério, profissional e determinado naquilo que você faz. Faça com determinação. Seja determinado e esforçado. Vai mais longe. Isso, eu já ouvi de eu, isso eu ouvi, sabe de quem? O presidente dos Estados Unidos na faculdade de lei. Ele deu uma entrevista, mas não deu um topé. Se você gostar um conselho, você faria determinadas, determinado ordem de lei. E, e, por? Vamos obstiná-lo. É de cara que eu... Eu vejo meus filhos, todos trabalhando, e, por isso, eu não tinha nada de nada. Mas, eu faço muitas e muitas horas de trabalho por dia. Muito, muito mais que um ecologista, outro engenheiro, formando a curta, e, por isso, eu não tenho nada de ver o outro também, por isso, eu não tenho nada de nada. Os dois são felíssimos, mas eles trabalham muito bom, mas são muitas e muitas horas por dia. Ó, eu sou a menino, meia-noite eu estou trabalhando, seis da ueda eu estou trabalhando. Assim, eu fico impressionada com o trabalho, o que tem que ser bom, ó. Como é que eu não vou mudar a Academia do Júcio hoje? Pela Academia de X, é a preg. Pela preg. A concorrência hoje é, o cara mora aqui na barra, então, tem espaço, o cara mora no prédio, tem que descer, então, hoje eu vou dar um prédio de 500, 300 apartamentos, vai ter um lote de lutador, tem um corpão ali em barra. Mas, é a nossa concorrência, vai cuidar um pouco mais de inteligência, e te sabe que isso é a da minha, sem dar aula, revoluindo, tão revoluindo, por isso que as quadrinhas dão certo, por isso a minha quadrinha é um sucesso, tem três motões, e bom, nem com uma barriga, não pode ter, que é a maior padrinha, padrinha, lá, melhor, ativo, amigas, 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 Eu saí de lá de aula agora às sete de moito da manhã, acho mais uma penλαção, o que ele disse? Matos de da foto, tá deas 13 horas, 13 horas, 13 horas, e man nineteen turn, nem num Dow, meunody, quase�mio, e na quadra é imenso, e eu pode ter mais espaço, e eu estou queimando Duby click online que pique mais espaço, ai então, 11 horas da manhã, no meio dia, 6 horas da tarde, Eram duas horas a mesmo tempo, quando olha na quadra e em não toda de chance,EDD, já o tatame que tem do lado é um infantil, e aqui juvenil e iniciante, a gente só falou um lance com família. Essa nova de seis de meia com a palomante era só que ele me falou, aí pareci uma paritécnica infantil e eu acho que ele falou, os pais tinham escala um coelhão, hoje a aula lembra de que tu vai? Tá, tá, tá. Eu tenho avô, pai e nevo, e não tem que ser o povo aqui, eu tenho lá, né? Bom, eu tenho um estetaco, aí os filhos, estão em casa, e nesse filme, tropa de lixo, pai, o que um homem, filho, não é nem ele, e vários pais já falaram, foi o vinte, e eu ainda faço todos os livros, eu estou sentada, voltando de modo, e minha esposa junto, e eu e meu filho, me expor de nervos, estrelas, bolão, e essa é a aula que mais é a tua mãe, a tua mãe do esporte, eu aprendi os filhos e ninho, as mães, os pais, os boas de mãe, e faz retorno de euros, os negras, essas outras negras ali, e uma galera voltando, eu e o Zé, depois o Zé na viada fica a t reigna,ими, fala isto, e é a imagina, vai isto, Zé perda algum? Você tem dinheiro, pô, zeltex, cara, é só o nível deste áudio que você nem focava por vinho, eu já focava por vinho. Para fechar, na época, competição, ou por aí diferença das nossas competições de Backwallet. Então, porra, entendeu? Mas, citaria uma coisa aqui, porra, logicamente que a gente foi o pontapé inicial, mas hoje de dia, por exemplo, posso te falar, eu disse, hoje de dia, hoje de dia, quase quase absurdamente assim, fininho. O campeonato nosso era 2 mil, que eram 3 mil pessoas, 3 mil pessoas, 9 mil pessoas, 10 mil pessoas, foi um master. Mas, só eu tenho 4 master nos 4. É, 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 é muito bom, muito bom, muito bom. Só que, não, mas é uma coisa, por que que eu falo muito assim? O que que isso é o cara? Ele que trabalha. E quando o Renzo fala isso da Mata Air, ele é campeão dos astros de Jiu-Jitsu, mais ainda de porrada de qualitura. Ele já fez qualitura. Ele fez uma nova caixa lá no bebê, tendo o cara em pé, se planta ali embaixo. Ele pegou 3 caras pra cima de 100 centímetros. Ele é campeão dos astros de Jiu-Jitsu de porrada, de jeito boa. E aí, ele é puro, é rico, de verdade. Pra você funcionar, você tem que ser de verdade. Agora, a gente falou mais assim daqui. A academia, pra funcionar a nossa antigamente, você tinha que se sentimentar. Se você não fosse cadar de cima, tem que ser rápido, por exemplo. Quantas caras batendo na academia que eu não devia ser aprovado. Gente, como é que todo mundo se conhece? Uma das coisas, você falou. Ai, definiado. Antigamente, todos nós nos conhecemos. Todo mundo sabia que era quem. Faixa Preta. Quando Faixa Preta ia lutar, era um silêncio. Porra! E ainda havia porra! Não dá! Não dá! Não dá! Porra, agora eu vim apostar isso aqui. Eu não sei. Onde Faixa Preta tá lutando, tem Faixa Junto gritando. Faz isso! Faz aquilo! Ah! Batendo na gripe. Eu não vou fazer. É um gol. Eu tenho minha equipe lá. Os caras... Os Zinhos! Os Zinhos! Os Zinhos! Os Zinhos! Os Zinhos! O que é a Ana da Ala? O que é a Ana? O que é a Ana? O que é a Ana? Espetacular! Ele é um responsável por emprego. Tá fazendo um monte. Não tem um boneco lá que ele fez? Não tem um boneco lá que ele fez? Não tem um boneco lá? Eu não tô nem que tá vendo assim! Eu tô nem que tá vendo assim! Eu tenho 60 anos e tenho uma hora. Eu vou ter uma hora. Eu vou ter uma hora para qualquer um. Eu não estou ouvindo a renascer. Eu não estou... Eu não estou de boa. Olha, eu achei que eu estou... Eu não estou de boa. Eu estou de boa. Aí eu olhei na farmácia. Eu vi aqui em centro. For very old. Plus 50. Aí eu comprei uma mesa. Eu não estou de boa. Eu não estou de boa. Eu estou de boa. Eu não 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 estou de boa. Vamos botar a história aqui. Para ver se você vai dar as posições. Fala, galera. A primeira celebridade. Olha a posição espetacular. Aqui, olha. O Gordon Hayes que já faz essa posição. Criou a posição. Criou nada. O Mestre Bins já faz essa posição há mais de 30 anos. Há 40 anos. Há 40? Dá uma olhada. Ele fez num campeonato. É uma posição muito boa. E ganhou o campeonato, né? E depois ele mostrou a posição. Ele não disse que foi ele que criou. Mas o pessoal fala a posição do Gordon Hayes. Eu faço ela há mais de 40 anos. Tá? Vamos lá. Ela nasce daqui. Eu venho para essa chave de braço. Tanto de kimono quanto sem kimono. É igualzinho. Eu venho para essa chave de braço. Que é espetacular. Prenda aqui e pega o braço. A defesa dessa chave de braço. É ele vir para cima. Nessa hora eu vou entrar com o meu gancho. Com a perna esquerda. Sem mudar a pegada. Vou inverter meu quadril. Eu estou de frente para lá. Vou inverter. Essa pessoa é bonita por causa disso. Porque eu vou inverter completamente o meu lado. Eu vou inverter. Botando o gancho de fora. A tesourada de fora. Pega essa tesourada aqui. Olha o detalhe. A tesourada de fora. O cotovelo para cima. E o gancho. Com a minha perna esquerda. Trazendo ele para cima. Já cai com o braço preso. Daqui você já vem direto para o braço. Ela é bacana. Por quê? Porque eu estou atacando daqui o braço. E para raspar eu vou inverter completamente. Para lá. É a típica posição que eu gosto. A famosa multiuso. Multiuso. Exatamente. Que é a fuga de padrinato que a gente faz. Vamos fazer rápido para a galera ver mestre. Entra aqui. Entrei para o braço. Defendeu. Veio para cima para defender. Olha o detalhe do gancho lá que ele já tirou. Olha. Porque eu venho. Esse pé. É para que ele não venha para cima de mim. Para eu poder conseguir pegar o braço. que eu ganho nesse movimento de rotação. Cheguei aqui. Às vezes o cara se antecipa e consegue vir para cima. Tira o pé. Vem para o lado. Entra com o gancho da perna esquerda. E foge o quadril. Com o sovelo. E vem para cima. Porra. Sensacional. Muito bom. E o Gordon fez. Detalhe importante. Não teve nem ajuste de kimono. Simplesmente. Não. Ela é tanto de kimono. Sem kimono ela é igual. Meu Jiu Jitsu é muito sem kimono. Nossa Jiu Jitsu. Muito legal. Muito sem kimono. Eu trabalho muito sem kimono. O Cibaco também tem esse estilo de trabalho. Hoje eu treino sem kimono o Rickson. No Rickson tinha que treinar sem kimono e porrada. Tinha que ter trocação. Aí você aprimorou mais ainda. E continua até hoje. Sem kimono e faça umas taparias lá. Como eu estava te falando. Eu peguei agora um aluno meu. Que é um juiz federal. Campeão de vale tudo. Já lutou com Lioto Machida. Ganhou vários vale tudo. Lutou o Pride. Que é o Dimitri. Ele é um monstro. Mostra. Mostra. O cara é um animal. E ele vai... Segunda-feira agora. Já combinei com ele. Ele já vai dar aula para os juvenis. Já começando a mostrar esses detalhes de trocação e tudo mais. Tem que ter. Isso é Jiu Jitsu, Bolão. Jiu Jitsu é defesa pessoal. É a primeira coisa. Eu ensino Jiu Jitsu para todo mundo. Eu não quero que você seja campeão de Jiu Jitsu. Eu quero que você saiba se defender. Estou falando do lado só de luta. Claro. Eu quero que você saiba se defender. Isso. Nem que seja para você fugir. Conseguir se desvencilhar da sua faca. Eu sempre falo isso. Você quer que o seu filho chegue em casa inteiro. Claro, lógico. Se ele correu, não importa. Porque a covardia está aí. Entendeu? Que nem defesa de faca. Qual a primeira defesa de faca? Correr, irmão? Sempre ensina a correr. Corre. Tu vai brigar contra faca? Não, não, não. Tu quer que teu filho vá lutar com o cara com faca? Nunca. Corre. O cara já é covarde. Já pegou a faca. Corre. Entendeu? E Jiu Jitsu também. Você tem que pensar. E eu quero. E eu estou sempre ensinando nas minhas aulas. Sempre estou pensando em luta. Como se defender. Maneiro. Maneiro. Estamos aqui com o Mestre Vini. Despeço apresentações. Mestre, Instagram para a galera aí. É. Axi BJJ. Eu não sou muito bom nisso não. Esse cara é sensacional. Estamos juntos. Espero que vocês gostem. Compartilhem. Deixem o like aí no canal. Mais alguma coisa, Mestre? Não. Só agradecer. Obrigado pela uma honra. Obrigado, Bolão. Obrigado. Eu pedi tanto para vir aqui. Florei para vir. Hoje ele... Um ano para que era desse cara. Um ano, porra. Brigadão, Bolão. Obrigado, irmão. Beijo. Beijo.